Música Hoje no Jorge, hoje temos uma matéria mais legal do que comer misto quente depois do almoço E essa matéria é porque uma bola quica toda santa vez depois vê o sol Rola aí Cara, por causa que dá vontade mesmo, porque minha espécie sempre fazia isso Então eu pensei, ah, eu quero fazer o mesmo Tá aí minha explicação, porque eu faço isso todos os outros dias Ok, eu tenho que concordar que isso foi bem cringe Mas vamos para os comerciais Esta forma aqui só custa, só custa esse valor aqui, só custa 10,99 reais É muito barato E esse foi o Jorge Hoje Espero que vocês tenham gostado da primeira edição do Rede Intel Até mais